Música Arte e artesanato fazem bem para a cabeça. O atendimento de saúde mental de Guarulhos trocou as internações nos hospitais, nos manicômios, pelo CAPS. O centro de atenção psicossocial humaniza as relações entre paciente e profissionais de saúde. Dona Emerentina já está mais confiante. Depois que eu entrei aqui eu melhorei 90%. O CAPS faz o atendimento de pessoas que sofrem de distúrbios mentais. Uma equipe multidisciplinar acompanha os casos. A família também recebe assistência. Vem quatro dias por semana. E faz trabalhos manuais, tem entrevista com a psicóloga. Que melhor tratamento que as oficinas terapêuticas? Com aulas de artesanato, eles aprendem a trabalhar com vitrais, madeira, tecelagem, vela, produção de livros. Eu estou fazendo alguma atividade, eu estou tentando, forçando para me recuperar, para ficar bom pela atividade e pelo tratamento. Eles têm essa possibilidade de ir e vir, inclusive também, através das oficinas, desenvolver as habilidades que eles já têm. O teatro entra em cena. Mais uma forma de ajudar na recuperação de pacientes. Eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa para você, para você somos todos iguais, basta você reconhecer. Eu vejo não só a ajuda profissional, mas o carinho, o amor que eles tratam, os pacientes. Isso também é importante e ajuda a gente a estar se melhorando, a estar se ajudando, a estar voltando para a sociedade. O serviço mais recente oferecido à população é o CAPES Infanto-Juvenil Recriar. Fica no Hospital da Criança e será especializado no atendimento a crianças e adolescentes. É uma população em que não é, às vezes, muito atendida, muito acolhida. Então, essa é a nossa expectativa de poder estar oferecendo esse serviço. Os CAPES que atendem Infância e Juventude ainda são poucos no país. Nesse sentido, o Guarulhos tem um ganho e é pioneiro. Já funcionam na cidade três unidades. O CAPES Saúde Mental, o CAPES Álcool e Drogas e o CAPES Teatro. Eu vim aqui dar um pouquinho de mim, mas não dei nada, só ganho. Ganhei boas amizades, ganhei experiência e tudo de bom, tudo de bom mesmo. Para essas pessoas, o CAPES não parece ambulatório. É lugar gostoso de ir, é espaço de tratamento digno. Para mim, eles, é minha família, minha vida hoje estar aqui. Para saber mais notícias sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Para saber mais notícias sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Para saber mais notícias sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br. Guarulhos. 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 Guarulhos.